Saudações, caros concurseiros! Estou aqui para mais uma aula de geografia, ajudar você a se preparar nessa corrida, nessa maratona que culminará na sua aprovação. Eu sou o professor Márcio e trago para vocês aqui hoje um conteúdo muito importante, que é a questão da formação do solo e os manejos do solo. Quando falo desse conteúdo, muitas pessoas já ficam assim, poxa, mais solo, vou ficar estudando terra aqui agora. Mas, assim, é um conteúdo que tem muitos editais, que ele é cobrado. Então, por isso, é importante vocês prestarem atenção aqui em como ele é formado, por mais que ele talvez não desperte a curiosidade de muitos. Ele é um conteúdo muito importante de ser estudado e que traz algumas particularidades ali que você, sabendo discernir, diferenciar os fatores, os tipos de formação, você consegue encontrar as pegadinhas de várias questões. Beleza? Então, na aula de hoje, eu vou apresentar aqui para vocês, primeiro, o que é o solo, certo? e como que ele é formado. Depois disso, nós falaremos um pouquinho sobre a questão dos perfis do solo, ou seja, cada uma das camadas do solo, também os fatores de formação do solo, ou seja, tudo aquilo que influencia para formar um solo. E, por fim, vamos falar um pouquinho do manejo, ou seja, da forma que as pessoas tratam o solo para a agricultura. Dito isso, sem mais delongas, vamos lá, então, tentar entender um pouquinho mais sobre esse recurso que é tão importante para nós, que é a questão do solo. Quando a gente fala de solo, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas por que cobra solo? Qual que é a importância do solo? A gente sabe que o solo é muito importante para a humanidade. Então, o solo, muito além do que o local que a gente pisa, ele é o que? É o local onde nós praticamos a agricultura, ou seja, é onde a gente tira o alimento que sustenta a humanidade. Então, saindo desse pressuposto aqui, a gente consegue perceber que o solo é muito importante. Então, as características de um solo é muito importante, saber elas para melhor aproveitar cada tipo de solo. Beleza? Então, assim, a gente pega desde o período que o ser humano, que o homem ficou sedentário, até hoje a gente percebe o quê? Que houve uma evolução da agricultura, houve um avanço nesse estudo da própria questão do solo. Beleza? Então, vamos lá. O que é o solo e como ele é formado? Quando nós falamos do solo, para entender ele de uma forma bem sintética mesmo, nós podemos entender ele como uma rocha intemperizada. Beleza? Uma rocha intemperizada que, junto com vários organismos, a própria questão da matéria orgânica, vai formar o solo. Beleza? O que seria, então, uma rocha intemperizada? Essa palavra aqui, intemperizada, vem de intemperismo, que é um conceito aqui chave para entender essa formação do solo. Como que ele funciona? Vamos lá. Vou mostrar um desenho aqui esquemático para vocês. Com a nuvem chovendo, e aqui uma rocha. Uma rocha aqui com essa cruzinha aqui simboliza o quê? Uma rocha bem cristalina, uma rocha dura. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, essa rocha vai receber essa influência aqui da chuva. À medida que a água da chuva entra em contato com a rocha ao longo de vários e vários anos, ela vai fazendo um processo de intemperismo, que nada mais é do que uma forma de decomposição dessa rocha. Ela vai desgastando e, de certo modo, decompondo essa rocha, transformando ela em solo. A gente sabe que essa água da chuva aqui, ela vai ter uma acidez e aquela questão, ela vai batendo. Não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro, não é do dia para a noite, mas ao longo aqui, de vários e vários anos, a gente vai ter esse processo de intemperismo. Ou seja, a rocha vai ser transformada em solo. Nesse exemplo aqui, eu estou falando especificamente do quê? do intemperismo químico, certo? Então, aqui haverá a reação química dessa água da chuva junto com a rocha e vai fazer, então, essa transformação. Esse é um tipo de intemperismo, mas é importante vocês prestarem bastante atenção nele. Por quê? Porque ele vai ser o mais influente aqui, principalmente se tratando de território brasileiro. Beleza? que a gente sabe que a gente vive num país tropical e, a grosso modo, a maior parte dos nossos climas aqui no Brasil, eles têm uma média pluviométrica, uma média de chuva bem elevada. Então, assim, o intemperismo químico, ele é o maior formador de solos aqui no Brasil. Beleza? Via de dúvidas, via de regra, que é importante vocês saberem também que existe o intemperismo físico. ele vai ser causado, né? Seja por pressão de algo que está batendo ali na rocha, mas, muitas vezes, também com a própria questão do calor do sol. Porque o que acontece? De dia, quando a radiação, né, ela chega e entra em contato com a rocha, ela vai se transformar em calor. Esse calor vai fazer o quê? Vai esquentar a rocha, né? À medida que ele esquenta a rocha de dia, essa rocha, as moléculas ali da rocha, né, os minerais, eles vão expandir. Algo assim que a gente nem consegue visualizar a olho nu. Então, eles vão se dilatar um pouquinho. Depois, quando esfriar, o que vai acontecer? Eles vão contrair. É algo que a gente não consegue nem perceber a olho nu, mas que, ao longo de vários e vários anos, também vai causar o intemperismo. Beleza? Esse intemperismo, ele acontece, ele existe, interessante que vocês saibam, mas ele não é o principal aqui no Brasil, não. Beleza? E vai ter o biológico também, que, assim, já é um termo que cai em desuso, mas, se, porventura, né, aparecer na prova de vocês, vocês já vão saber o que é também. O que é o quê? É o intemperismo causado pelos seres humanos, ou melhor, perdão, pelos seres vivos, né? Ou seja, seja a enzima liberada por uma planta, a própria questão, né, das fezes de algum animal, quando entra em contato e ele modifica ali a rocha, ao longo de muito e muito tempo, ele pode fazer esse processo de intemperismo também. Não é o intemperismo, assim, entre os mais, né, relevantes na transformação de sola, de rocha em solo, não. Beleza? Mas, é bom saber aí, porque, se aparecer o termo, não vai passar despercebido. Beleza? Então, é isso. É o intemperismo que vai fazer essa transformação da rocha em solo. Ele pode fazer também a própria transformação de um solo em outro, né? Mas, enfim, é a palavra-chave aqui para entender essa gênese do solo. Tranquilo? Então, vamos lá. A partir disso, a gente já consegue fazer uma relação muito interessante. Por quê? Porque, se eu falei que a chuva, que a água da chuva, ela vai transformar a rocha em solo, você já consegue fazer uma relação aqui que é, assim, extraordinária. Que é o seguinte, se é ela que transforma a rocha em solo, consequentemente, você pode deduzir que nos locais que chove mais, eu terei o quê? Um solo mais profundo, e nos locais que chove menos, eu teria um solo mais raso. Por quê? Porque o local que chove muito vai ter muito intemperismo, e o local que chove pouco, eu terei pouco intemperismo. Fechou? Então, por exemplo, floresta amazônica, ali a gente sabe que tem o clima equatorial, chove muito, nó, demais. Se chove muito ali, como que você acha que vai ser o solo ali da Amazônia? Poxa, muito profundo, né? Porque chove demais ali, tem muito intemperismo químico, né? E, realmente, o solo lá é muito profundo. Agora, quando a gente fala, né, é daquela região do sertão nordestino, de clima semiárido, ali, a gente sabe que o índice pluviométrico dentre os outros climas brasileiros, vai ser o quê? Vai ser o menor. Então, consequentemente, essa transformação em solo será o quê? Acontecerá de uma forma incipiente, né? Ou melhor, uma forma menos pungente aqui, menos... Criará, né, uma quantidade de solos menor do que o da Amazônia, beleza? Ou seja, chove pouco, então vai criar um solo mais raso, né? Não vai acontecer tanto intemperismo químico. Vai acontecer físico? Vai, só que o físico não tem essa capacidade do químico, né, nesse caso do sertão nordestino. Então, a gente vai ter o solo mais raso lá um pouquinho. E aqui você consegue levar esse exemplo para várias outras partes do mundo também, beleza? Então, aqui a gente já fez uma relação interessante sobre o solo. Outra questão importante é o seguinte, relacionada ao perfil do solo. Quando eu falo do perfil do solo, estou falando de quê? Estou falando das camadas que compõem o solo, beleza? Então, aqui a gente tem camadas pré-definidas para entender o solo, que eu vou explicar para vocês aqui agora. Nós temos a camada chamada de camada O, beleza? Que é a camada superficial, essa que está aqui, próximo da superfície mesmo, abaixo dela, o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e a rocha matriz, ou pode ser chamada também de rocha mãe, beleza? O que é? Quais são as características de cada uma dessas camadas? Vamos lá. o horizonte O, o horizonte O, aí dá até aquele tique nervoso, né? O que eles chamam de A, B, C e O por cima, né? O pessoal que tem esse toque, né, deve ficar nervoso com isso. Por quê? O O vem de quê? De material orgânico, então ela vai ser a camada de matéria orgânica, que fica, né, ali, naquela parte bem superficial do solo. Então, aqui vocês podem perceber o quê? Que ela, dentre as outras, ela vai ser uma camada menos espessa, mais fininha. Por que que isso acontece? É aquela camada que você olha para o solo assim, vai ter aquela terra, né, mais preta, mais escura. Por quê? Porque vai ter muita matéria orgânica. Aquilo ali é o quê? Aquela terra que está cheia de micro-organismos, cheia de material em decomposição, seja galhos, seja folha de árvores, né, seja animaizinhos mortos, tudo aquilo ali que está em decomposição vai formar o quê? A camada, né, o horizonte O, o horizonte de matéria orgânica. Comparado com outros, lembrando que ele é um horizonte um pouquinho, né, menos espesso, um pouquinho mais fino. Beleza? Mas aí vai depender. Se estiver falando da floresta amazônica, por exemplo, aí pode ser um pouco maior. Por quê? Porque lá tem matéria orgânica abessa, né? Matéria orgânica demais. Então, esse é o primeiro horizonte aqui. Isso vai depender do quê? Ele depende muito da própria questão da influência do meio externo, né? Ou seja, um local que tem muita vegetação, esse horizonte vai ser um pouco mais largo. Agora, um local que tem pouca, a tendência é que ele seja fino ou quase inexistente. Beleza? Abaixo dele, a gente tem o quê? Nós temos o horizonte A. Esse horizonte A, uma característica dele vai ser o quê? Ele vai ter, ele terá bastante influência externa. O que seria isso, né? Esse horizonte O, ele vai influenciar muito o horizonte A. Por quê? À medida que chove, o que vai acontecer com essa matéria orgânica que está aqui no horizonte O? ela vai, de fato, infiltrar para o horizonte A. Beleza? Então, ela vai descer aqui e fazer parte do horizonte A. Então, quando você olha para ele, ele não vai ser, não vai ter uma terra com tanta matéria orgânica que nem o O, mas ele vai ter uma influência, sim, do horizonte O. Beleza? Porque ele é o mais próximo dele. Então, essa é uma característica marcante do horizonte A. já o horizonte B, ele vai ter o quê? Pouquíssima, uma baixa influência externa. Por quê? Porque essa matéria orgânica, ela não vai chegar no horizonte B. Geralmente, ela vai infiltrar, mas ela vai ficar limitada aqui ao horizonte A. Então, o horizonte B, ele vai ser um horizonte, né? Que vai mostrar de uma maneira um pouco mais fidedigna essa questão das características estruturais ali daquele tipo de solo. Beleza? Então, ele vai ser muito utilizado como horizonte de análise de um determinado solo. Certo? Da análise o quê? Análise química, análise de minerais. Fechou? Por fim, nós teremos o quê também? O horizonte C. Abaixo aqui do horizonte B, nós temos o C, que é o quê? aquele horizonte em que a rocha está em transformação. Ele é aquela rocha em transformação em solo. Certo? Ele também pode ser chamado de saprólito ou rocha podre. É importante saber esses dois termos aqui também. Por quê? Porque, talvez, na prova, não caia uma questão falando do horizonte C. Pode cair qualquer um desses outros nomes, né? Saprólito ou saprolito ou rocha podre. O que vai ser a característica marcante dele? Ele é aquela rocha que está se transformando em solo ainda. Certo? Então, fala rocha podre por quê? Porque, às vezes, quando você olha para ele, ele parece uma rocha. Mas, se você pegar nele assim e apertar, você consegue quebrar. Por quê? Porque é aquela rocha que está sofrendo em temperismo. Certo? Então, ela está sofrendo em temperismo ali. Ela não é, não é assim, um solo, né? Como do horizonte A e do B. Mas, também, não é uma rocha cristalina, não é uma rocha dura. Beleza? Então, ela está aqui nesse processo de transformação. Esse vai ser o horizonte C. Fechou? E, por fim, a gente vai ter o quê? A chamada rocha-mãe ou rocha-matriz. Tranquilo? Então, sobre o perfil de solo, é interessante vocês saberem isso aqui também. Beleza? Para cair um desenho assim e você ter que interpretar aqui, né? Informações. é algo assim bem plausível de acontecer. Tranquilo? Aqui, outra questão importante que vocês têm que saber relacionado a isso é o quê? A questão de fertilidade de solo. O que torna um solo, né? Fértil ou não, né? Um solo rico ou pobre, como a gente fala usualmente. A gente tem que olhar dois fatores. O primeiro deles vai ser o quê? A questão dos minerais que o compõem. Por quê? Como eu disse antes, o solo é uma rocha intemperizada. Então, a rocha vai sofrer um intemperismo e vai se transformar em solo. E as rochas, elas têm vários minerais. Certo? Então, dependendo do tipo de rocha, né? E de outros fatores que falaremos logo mais, a gente vai ter diferentes tipos de solo. Então, a gente pode ter um solo que vai ter uma riqueza mineral alta ou baixa. Mas, além da riqueza mineral, nós temos também a chamada o quê? Riqueza relacionada à matéria orgânica. Ou seja, talvez ele não vai ter muito mineral, mas vai ter muita matéria orgânica que vai equilibrar aqui a balança. E mostrando aqui no desenho a real diferença, vocês vão ver que é bem simples. Prestem atenção. aqui, outro processo importante que a gente tem, né? Quando chove e acontece, né? A infiltração no solo é o chamado, né? Vou fazer um desenho esquemático aqui rapidinho. É o chamado processo de lixiviação. Como é que vai funcionar esse processo? Vou desenhar aqui e vou apagar rapidinho, ó. Eu tenho a nuvem, certo? E tenho aqui abaixo, né? o solo, tranquilo? A nuvem e o solo. Como que acontece a lixiviação? Aqui, no solo, eu tenho vários minerais, né? Então, eu coloco esse pontinho aqui que são vários minerais. Minerais que podem ser lá, né? O potássio, o fósforo, certo? São minerais extremamente importantes. À medida que chove, o que vai acontecer? Essa água vai infiltrar e ela vai fazer o quê? Ela vai transportar esses minerais para uma camada o quê? Mais profunda. Ela vai como se fosse lavando esses minerais para uma camada mais profunda. E esse processo de, entre aspas, aqui, né? Lavagem dos minerais para uma camada mais profunda, ele vai ficar conhecido como lixiviação. Beleza? É o processo de lixiviação. Então, em locais que chove muito, o que vai acontecer? Nós teremos uma alta lixiviação, consequentemente, nós teremos o quê? Um solo que, do ponto de vista de minerais, ele não vai ser rico. Ele vai ser um solo mais pobre. Porque, pensa no solo da Amazônia, por exemplo. Lá chove demais, não chove? Não chove demais, demais, demais. À medida que nós temos esse alto índice de chuva, nós sabemos o quê? Que a chuva, à medida que ela infiltra, ela foi lavando esses minerais, certo? Num processo de lixiviação. Então, quando você olha a questão superficial do solo da Amazônia, ele é um solo o quê? Pobre, do ponto de vista mineral. Aí você pensa assim, poxa, professor, mas como assim? Você está falando que aquele solo é cheio, aquela região, com árvores gigantescas, tem um solo pobre? Aí que tem um ponto. Eu disse que tem um solo pobre do ponto de vista mineral, porque o outro fator é o quê? A matéria orgânica. Então, do ponto de vista mineral, lá tem o quê? Poucos minerais, porque chove muito, né? Mas, do ponto de vista de matéria orgânica, lá vai ser um solo muito rico. Por quê? Porque a própria floresta, ela tem um processo de retroalimentação, gente. Então, a floresta, ela está jogando folhas, galho aqui no solo o tempo todo. Então, isso, essa matéria orgânica, ela vai servir de quê? Ela vai servir de alimento para a própria planta. Tranquilo? Então, é importante você saber isso, né? A fertilidade, ela pode ser considerada tanto do ponto de vista mineral, como também do ponto de vista da matéria orgânica. Tranquilo? Aí, vamos pensar no solo do sertão nordestino. Lá chove menos. Então, o que vai acontecer? Lá não vai ter tanta vegetação para deixar o solo rico do ponto de vista de matéria orgânica. Matéria orgânica lá vai ser um pouco mais baixa. Mas, em compensação, o processo de lixiviação lá, ele aconteceu o quê? De uma forma bem reduzida. Então, do ponto de vista mineral, lá vai ser o quê? Vai ter um solo rico. Pegou? Então, você vai fazer sempre a associação. Chove muito no lugar, vai ter muita lixiviação, então, a tendência é que você não tenha um solo rico do ponto de vista mineral. Beleza? Agora, se tem uma vegetação espaça, o que você vai ter? Você vai ter uma riqueza relacionada à matéria orgânica. Agora, se chove pouco no lugar, o que vai acontecer? Você vai ter pouca lixiviação e vai ter, consequentemente, uma fertilidade do ponto de vista mineral maior. Fechou? Então, vamos lá. Bora lá para a próxima parte, que é o quê? A questão dos fatores de formação do solo. Por quê? Porque o solo, existem vários fatores aqui que influenciam na formação do solo, nas características do solo. Um deles, a gente viu, que é o quê? A questão da rocha matriz, da rocha mãe. porque dependendo dos minerais que a rocha tem, dependendo se é uma rocha, se aquele solo foi a transformação de uma rocha magmática ou de uma rocha metamórfica, isso vai influenciar na fertilidade mineral do solo. Tranquilo? Então, esse é um fator, o quê? A própria questão do material de origem. Você tem que sempre observar a rocha que transformou naquele solo. mas não é só isso que vai ser importante, não. Nós temos outros também. Por exemplo, os organismos. O que são esses organismos aqui? São todos aqueles seres vivos que ficam ali interagindo com aquele solo. Então, você pensa ali nos fungos, nas bactérias, na própria questão das minhocas. Tudo isso está fazendo o quê? Está agindo, interagindo ali com o solo e modificando a característica dele. Vai jogando enzima, vai provocando ali reações químicas, que vai mudar, ou se não, até mesmo físicas, que vai mudar a característica do solo. Então, o solo que tem vários micro-organismos, aqueles micro-organismos vão influenciar na característica dele. Beleza? Lembrando, se eu estou falando de fator de formação, aqui agora eu já não estou falando muito de fertilidade, nem nada do tipo, não. Estou falando o quê? Estou falando daquilo que determina as características do solo. A gente tem o quê? Os organismos aqui como um fator interessante de formação. Então, a gente já falou do material de origem, dos organismos. Outro fator também é o quê? O clima, que a gente também mencionou antes. Então, se a gente tem um clima muito úmido, muito chuvoso, a gente vai ter muito intemperismo químico, consequentemente, um solo mais o quê? Um solo mais profundo. Ah, mas chove pouco, a gente vai ter pouco intemperismo químico, talvez a gente tenha o físico, com o calor. Enfim, aqui o clima, a condição climática também vai determinar. Então, o solo lá do deserto do Saara é diferente do solo da região do litoral brasileiro. Por quê? Porque um dos fatores, dentre outros também, vai ser a própria questão do clima, que é muito diferente. Beleza? Então, o clima vai ser muito importante. Outra questão aqui é o tempo. O que seria esse tempo? O tempo não é a condição atmosférica do momento, não. O tempo aqui, ele quer dizer o quê? A idade do solo. Beleza? Há quanto tempo que aquela rocha se transformou em solo? Porque, se é um solo muito antigo, muito antigo mesmo, ele já teve várias e várias reações acontecendo nele ali, talvez várias condições climáticas que atingiram ali. então aquilo ali vai fazer o quê? Com que ele tenha um determinado tipo de característica. Agora, se é um solo muito novo, ele vai ser totalmente diferente. Então, a idade do solo também vai nos dizer um pouco sobre suas características. Beleza? E, por fim, o relevo. Por que o relevo? Aí vem a questão. Por que o relevo vai determinar o solo? Vamos lembrar aqui. O que é um relevo? Quando eu falo de relevo, eu falo do formato da superfície terrestre. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou fazer um desenho esquemático aqui e apago de novo. Então, aqui eu tenho um relevo que é o formato da superfície terrestre. Esse solo que está localizado neste ponto aqui em cima, vocês acham que ele vai ser igual a esse solo daqui? Claro que não. Por quê? Porque a forma que ele vai interagir com o meio ambiente é totalmente diferente. Esse solo aqui de cima, pessoal, ele vai estar muito mais propício para o processo de erosão. Ou seja, à medida que chove, o que vai acontecer? Os fragmentos dele, os sedimentos, eles vão ser o quê? Transportados para baixo. Então, aquele solo ali, ele vai estar em constante transformação. Já aqui, na área mais apleinada, a tendência é o quê? Você tem um processo de infiltração maior do que o de erosão. Então, isso também vai ser um determinante para modificar a característica do solo. Então, você fala de um morro, você vai ter um solo diferente de uma área mais apleinada. Aqui, a gente pode falar até de dois tipos de solo aqui do Brasil, que é o quê? O latossolo e o neossolo. O que seria o latossolo? Latossolo é o solo muito profundo que a gente tem aqui, de uma área um pouco mais apleinada, por quê? Porque essa área apleinada, ela vai sofrer muita muito intemperismo, porque a água vai infiltrar aqui, vai fazer um solo bem profundo, porque aqui ela vai escorrer, pode escorrer, né? Mas, se tem uma vegetação aqui em cima, a tendência é que ela infiltre muito e faça um solo muito profundo, no nosso caso aqui, o latossolo. Já o neossolo, ele vai ser o quê? Vai ser um solo um pouco mais raso. Por quê? Porque aqui a gente não vai ter tanto intemperismo como na parte mais abaixo, porque aqui à medida que a chuva cai, antes dela transformar a rocha em solo, ela tem uma tendência de transportar esse sedimento da área mais elevada para a área mais rebaixada. Então, a gente vai ter um solo um pouco mais raso. Beleza? Então, aqui é a importância do relívo também para entender essa formação do solo. Beleza? Por fim, chegando aqui na última parte, nós temos outra questão muito importante para entender o solo que é o quê? A questão dos manejos. Os manejos aqui estão relacionados com o quê? Eles estão relacionados com as práticas que as pessoas aplicam no solo para fazer a agricultura. Então, cada tipo de manejo aqui, ele vai ter uma consequência diferente para o solo. Porque aqui, eu falei de alguns fatores que criam o solo, fatores relacionados à natureza. Agora, o ser humano, à medida que ele interage com o solo para fazer a agricultura, ele também vai modificar muito esse solo. Tranquilo? Por exemplo, se você tira uma vegetação natural de um lugar, pensa lá, na Amazônia, desmatamento na Amazônia, você tira lá aquelas árvores da Amazônia, você muda totalmente a condição do solo. Por quê? Você tirou a vegetação ali, você não vai ter mais a floresta jogando matéria orgânica para aquele solo. Então, ele não vai ter mais matéria orgânica chegando. Como eu disse para vocês, o que sustenta a floresta é o quê? A própria matéria orgânica que ela joga. Então, se você não tem uma riqueza do ponto de vista mineral e você tira a fonte de matéria orgânica, vai restar o quê? Só um solo muito pobre que pode sofrer o processo de desertificação se você não tiver o manejo adequado sobre ele depois. Então, aqui a gente vê o quê? Que a influência do ser humano no solo através do manejo vai ser muito importante. Eu vou falar aqui sobre os principais tipos de manejo. Beleza? O primeiro é o conhecido o quê? O manejo convencional. O que seria esse manejo convencional? O manejo convencional é aquele que surgiu, que ficou muito forte a partir da década de 60, de 70, num processo que aqui no Brasil recebeu o nome de Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Foi a revolução na forma de produzir no campo. Certo? Então, a partir dessa época, surgiu, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, surgiram várias práticas novas relacionadas com a questão da agricultura. Certo? Então, aqui, a gente vai ter uma ruptura com a própria questão produtiva. Essa Revolução Verde veio como algo assim. Ela veio prometendo que ia produzir muito mais alimentos e, muitas vezes, utilizando a própria questão de um espaço talvez menor e aumentar, de fato, a produtividade. Como que ela aconteceu? Em que ela consiste? A partir desse manejo convencional, é aquele manejo que está relacionado com o quê? O uso da calagem do solo. Ou seja, aqui agora, você vai usar ciência para convergir com essa questão do solo. Por exemplo, se eu tenho um solo muito ácido, o que eu faço? Eu coloco ali um calcário que é básico que ele vai regular o pH do solo. Beleza? Então, isso foi o quê? Através dos estudos, os agrônomos lá perceberam que dava para fazer isso. Então, eles vão corrigir o pH do solo. Isso é o quê? Faz parte dessa prática convencional. Ah, mas o solo, ele não tem muita matéria orgânica e ele também não tem uma riqueza de mineral. O que eles fazem com aquele solo? De acordo com a prática convencional, eles vão fazer o quê? vão colocar um adubo ali nitrogenado. Então, se ali não tem, por exemplo, fósforo, o que você vai fazer? Vai colocar um adubo com fósforo. Não tem magnésio? Vai aplicar o magnésio, o boro, enfim. Então, aqui, se está faltando algum tipo de mineral no solo, você vai adubar com aquele mineral. Entendeu? Faz parte o quê? Da prática convencional. Outra questão importante, você tem lá algum tipo de ser vivo, algum tipo de inseto que está atrapalhando ali a sua produção. O que foi criado a partir dessa prática convencional? Os agrotóxicos, que é o quê? É um veneno, você vai jogar ali no solo e vai matar aqueles animais ali que, porventura, estejam utilizando da própria questão daquela vegetação que você plantou. Outra coisa importante, o herbicida. O que é o herbicida? Poxa, se tem ali algum capim, algum tipo de mato que está competindo com a cultura que você está plantando, eles colocam o quê? Aplicam ali esse veneno, vai matar o mato que está competindo com a cultura que você plantou e, a partir disso, ela vai ficar sem competição e vai poder se desenvolver mais. Então, isso, a questão do herbicida também, surgiu aqui o quê? Com esse manejo convencional. Tranquilo? A gente tem a própria questão da transgenia, ou seja, criou os produtos transgênicos ali, sementes transgênicas que vão se adaptar mais a determinado tipo de solo, vai ter uma relação também com esse manejo, certo? Então, quando a gente fala do manejo convencional, ele está muito atrelado a isso, a essa prática, sim, que surgiu com essa tecnologia da Revolução Verde, certo? Então, ele vai aumentar a produtividade? Vai. Aqui, a gente tem que tomar cuidado por quê? Porque ele também tem alguns impactos negativos, certo? A gente tem que sempre ressaltar isso, porque não é só a questão de aumentar a produtividade, não. Por exemplo, à medida que você usa um agrotóxico, um herbicida, a tendência daquilo ser consumido pela população, daquilo entrar num curso hídrico, ser consumido pela população, ou talvez, nesse próprio processo de pulverização, aquilo ir para o ar e as pessoas respirarem, é muito grande. Porque, pensa bem, aqui, quando a gente fala do grande agronegócio, como é que eles jogam o herbicida ali? Como é que eles jogam, muitas vezes, o agrotóxico, no caso, na lavoura? Pega lá um aviãozinho e sai jogando aquilo. Jogou ali na plantação toda, aquela plantação gigantesca. Você jogou o veneno ali, ele está no ar, a chance dele ir para uma comunidade é o quê? É plausível, pode acontecer. Então, isso pode acabar contaminando a população. Outra coisa também é o quê? A questão da água. Se você jogou ali o agrotóxico e ela foi em um curso hídrico, essa água, posteriormente, pode ser utilizada também por alguém. Então, assim, é sempre bom pensar nesses dois lados. Isso favoreceu muito a questão também da concentração fundiária. Por quê? Porque aqui, a questão do latifúndio, dos grandes, da grande agricultura, ela vai acabar suprimindo um pouquinho em agricultura familiar em algumas regiões do Brasil, aumentando a própria questão do conflito no campo. Beleza? Então, isso é o quê? Agricultura convencional. Outra questão, outro tipo de manejo é o quê? O manejo agroecológico. O que vai ser o manejo agroecológico? Ele é um manejo que vai buscar manter o equilíbrio entre a questão do clima daquele lugar, do solo e dos seres vivos que vivem ali. Então, buscando esse equilíbrio, busca-se também fazer algum tipo de produtividade, de produção agrícola. Como é que isso vai funcionar? Então, ali, apesar de plantar uma cultura, você não vai desmatar, tirar toda a vegetação do entorno, enfim, ou jogar aqueles elementos químicos que faltam no solo como no manejo convencional. Como que será feito aqui? Aqui, nós teremos a própria natureza repondo essa questão dos minerais, das necessidades da planta. Então, aqui, quando a gente fala daquela fertilidade do solo, a preocupação maior não é em manter aquela questão da fertilidade mineral, mas sim a reposição de matéria orgânica. Então, você vai cultivar uma determinada planta, mas você não vai desmatar toda a vegetação nativa. Isso vai ser importante por vários fatores, porque isso vai, a vegetação nativa, ela vai jogar matéria orgânica ali para a planta, ela vai proteger o solo, muitas vezes, da própria questão do sol, ou seja, vai evitar também a perda de umidade, vai fazer também com que, quando chova, privilegie o próprio processo de infiltração da água na terra, tranquilo, mas isso é feito de qualquer jeito? Não. Ali a gente tem várias técnicas, várias práticas ali, que vai misturar conhecimentos científicos com conhecimentos tradicionais e vai propiciar com que esse sistema funcione. Certo? Outro exemplo também de prática do manejo agroecológico é a questão da quebra do vento. então você vai deixar ali árvores maiores ao entorno da plantação que você está fazendo de modo que o vento ele chegue menos naquela plantação, consequentemente, a própria transpiração da planta ela vai ser reduzida, ela vai gastar menos água. Então aqui a gente tem várias técnicas que vão contribuir aqui para esse tipo de manejo. Ele, se for olhar a questão prática agora, ele não é tão utilizado no Brasil até mesmo pela questão da dificuldade. Então assim, se a gente for comparar ele com o convencional, o convencional ele é o que? O mais popularizado. Certo? Mas não quer dizer que ele é impossível de ser feito também não, né? Bastava ter o que? Uma própria questão de um olhar mais cuidadoso, um estudo maior sobre ele. Certo? E o último aqui é o que? É o manejo orgânico por substituição de insumo. Ele é um pouco parecido com o agroecológico, mas a diferença dele é o que? Que ele não vai buscar essa interação entre as florestas, entre a própria questão, né? Do clima e do solo como no agroecológico. Aqui vai ser o que? Vai ser você, ao invés de adubar, fazer uma adubação com nitrogênio, potássio, fósforo em si, você vai fazer o que? Vai fazer uma adubação com matéria orgânica. Você vai jogar ali um esterco, certo? Vai fazer ali, né? Uma compostagem, algo do tipo e colocar, introduzir aquilo ali na planta, certo? Você vai criar ali aquele produto orgânico propriamente. Beleza? Então, pessoal, dito isso, isso aqui vai ser o principal sobre a questão dos solos, dos tipos de solo e do manejo de solo também. Tudo bem? Lembrando, na hora de estudar, foca aqui nessa questão dos conceitos, lembrar o que é o intemperismo, como que ele age, o intemperismo químico, certo? Nunca esqueça disso. Dessa associação também, né? Entre a quantidade de chuva do lugar com a fertilidade, seja ela fertilidade química, de elementos químicos ou a fertilidade de matéria orgânica. Isso é muito importante, você sempre fazer associação, correlacionar aqui tudo o que foi estudado hoje, certinho? No mais, é isso. Prazer estar aqui com vocês. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Tchau! Tchau!